Música Olha para a Europa, o velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos morados, onde aconteceu o movimento dietista, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais, Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristão, você vai a Genebra, onde já foi uma maquete viva do Reino de Deus, parece que não há mais vestígio de vida cristã autêntica naquele país, estive pregando na Inglaterra o ano passado, um pastor com lágrimas nos olhos me disse assim, pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de João Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George McPhillie, a Inglaterra não é mais o país de William Karen, a Inglaterra não é mais o país de William Wilbur Moore, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Charles Radan Esporja, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd-Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus, os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boatos, em mesquitas muçulmanas. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, olha para o Canadá, para os Estados Unidos, onde aqueles países tão fortes, tão arrojados na evangelização do mundo. Hoje algumas igrejas históricas rendidas ao liberalismo perdem centenas, milhares de membros, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. O ano passado eu estava pregando em Nova Iorque, em uma conferência. Quando terminou aquela conferência, eu fui pregar em uma igreja, em evangélica da cidade. Enquanto o pastor me conduzia àquele templo, ele me mostrou 11 templos, que estavam sendo vendidos. Não tinha mais gente para frequentar. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte, ou pela ortodoxia morta. É porque não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha para o Brasil, onde nós já temos sinais de denominações inteiras, se rendendo ao liberalismo. Onde pastores já não acreditam mais em que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente. Igrejas que em vez de avançarem contra as portas do inferno, já estão dando marcha a ré, e perdendo membros, ano após ano. Olha para o Brasil, e você vai ver mega templos, lotados e lotados, de multidões e multidões. Mas aí não tem evangelho, não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre o novo nascimento, não se prega sobre a justificação pela fé, não se pregam sobre a santificação, não se prega sobre o Espírito Santo, não se prega sobre as bem-aventuranças eternas, não se prega sobre a condenação eterna. Não tem evangelho, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, e você vai ver denominações históricas, que embora mantém a ortodoxia, mas muitas delas já perderam o fervor, já perderam o entusiasmo, já estão secas, já estão áridas, já estão mornas, já estão apáticas, precisando de um sopro de vida. Oh irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos de um sopro do céu, nós precisamos do vento impetuoso do Espírito, para soprar as cinzas, para recender as brasas, para levantar um fogo santo, que queima, que limpa, que purifica e que alastra, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto